E aí pessoal, tudo bem? O que tá falando com vocês é o Wandi Souza, estou de volta aqui em mais um vídeo e hoje vou trazer aqui com exclusividade um jogo 100% brasileiro aqui pra vocês chamado Retro Machina. Esse jogo foi cedido gratuitamente pra gente poder fazer a análise pela Obrit Studio, a empresa que fez o jogo. Muito obrigado Obrit Studio por contribuir aqui com o canal e também com a possibilidade de poder trazer esse jogo aqui pro pessoal e mostrar o potencial que tem jogos brasileiros parecidos como esse. Uh, guys, uh, I'm back, of course. Uh, today I will be playing this amazing game with Retro Machina. Uh, like, uh, I received this press copy for free by Obrit Studio, thank you so much, I really, really appreciate it. It is like a 100% Brazilian game and I was looking the gameplays and, uh, like, uh, the summary and more information and I love it so far, but I never play it. I will try with you guys, I hope you enjoy this video and don't forget to check it out below in the description the review about this game, ok? Of course, after a play, ok? Let's start it. Vamos começar. Depois, não se esqueça, pessoal, de... Aqui na descrição vai ter o link do review do jogo após eu começar a jogar o jogo, obviamente. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações aqui no canal. Don't forget to subscribe to the channel and touch the bell to receive the notifications, ok? Let's see. O jogo tá rodando em 4K e eu tô jogando com o controle do Xbox, tá vendo? Uh, this game is running in 4K and I'm playing with the Xbox controller. Uh-oh. Ok, gotcha. Oh. Ok, I need to keep going, right? Ok. Ok, ok. Returning your position. Uh, fancy. Gostei dos gráficos, gente. Muito bonito. Eu gosto das gráficas, galera. É bem legal, não vou lhe. Eu vou lhe. Meu Deus. O seu membre deve ser errada. Oh. Ok, eu estava lhe olhando, mas nunca me liguei. Olha essas cutscenes, gente. Que legal. Vai descartar o robô gente Descartaram o robô Eita Checking Integrity of Mechanical Systems Propulsion Modular Damage Electronic Brain System Corruption é level at 10% O sistema está corrompido Restore System Integrity And takes the malfunction Ok, I can move the Oh, nice Oh, that's pretty good Oh, I love it Dora I can move the key Gostei dessa perspectiva de jogo Gente, bem diferente Não me lembro de um jogo parecido Ahn, com isso Broken Robots, no more Nucleonyx presents the repair machine Press the button to continue Será? Quebrar aqui F*** Cara, o gráfico está muito bonito Gente, sério, está muito lindo O jogo Normalmente estou jogando no controle da Xbox Ahn Essa é a gráfica, galera Parece tão incrível Estou jogando com o controle da Xbox Uma vez mais Ok Problema inesperado Desenvolvido 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 Calcular a importação A entrada está fechada E está verificando as soluções 2 mil soluções A melhor solução Tá KDP Oh This small spider-shaped robot Is used to service hard to reach locations At nucleonyx facilities By moving through The wall metal ventilation ducts Gotcha It was become a very popular robot And it is mainly used in the public areas Ok, gotcha I can destroy I can destroy Like that Oh, nice Oh, nice Oh, I gotcha I can hack This gadget to access the area And then I can destroy Oh, it's pretty cool Gente, que da hora, cara Legal Cara, olha esse level design Que incrível, viu Novamente, gente, o jogo é brasileiro, tá Feito em São Paulo Da hora Da hora Da hora Oh Oh Ta bom Something move It is your rob Esse game é muito legal. Não vou mentir. Ok. Existe a outra área. Espero que esse game tenha puzzles. Porque eu realmente amo puzzles. Se esse jogo tiver puzzles, gente. Nossa, vou ficar muito contente. Eu realmente gosto muito do puzzle. Novamente, Obit Studio, obrigado por enviar a cópia do jogo. Pra gente poder fazer a análise aqui. E eu vou deixar o link aqui na descrição também. Pra quem quiser conferir mais informações sobre esse jogo. E comprar na Steam. E também ver mais informações sobre o jogo no site oficial do jogo. Acho bacana. Oh meu Deus. O que eu preciso fazer? Oh, eu tenho. Eu tenho. Então eu preciso recuperar minha vida. Tem que recuperar minha vida. Ah, que da hora essa pegada. Eu imagino o trabalho. Eu também desenvolvo o jogo, gente. E assim. Eu imagino o trabalho que deu pra fazer. Todo o processo do jogo. Não foi uma coisa simples. Certamente. Oh, eu preciso hackar essa. Eu uso outro na loja. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Oh, sim. Tá todo jeito. Sim, sim. É totalmente do jeito. Tem sentido. Pra cá Gêniores ou fãs Alexandre Volpelex, presidente do Clonox Beleza de Metrópolis Vamos aqui Vamos aqui Cara, tá divertido gente Tô gostando Vamos pra cá Acho que eu não posso vir Se eu for ali É dead Posso vir isso aqui? Não posso Vamos pra cá Pra cá Eita Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Que da hora. Ai, caramba. Ai, diabo. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ok. Minha vida tá, ó. 5 barra 100. Fica na minha vida, galera. 5 slash almohandaria. Isso não é bom em qualquer lugar. Tão perto de morrer. Pra cá. Eu vou dizer oi. Oh, não. Tá. Tá, mas ai... Eu tô confuso. Tá muito confuso. Quando eu press... Quando eu press... Eu preciso ir para o outro lado. Eu tenho que ir para outro lugar. Tá. Eu estou morto. Ok. Eu estou morto. Mas eu estou morto. É. Oi. Eu vou. Jesus Cristo! Eu preciso fazer algo na outra... na outra piscina. Eu estou um pouco confuso. A A A A. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou um pouco confuso. A A A. A A A. Vamos ver. Vamos ver. A A A. A A A. A A A A. A A A A. Então... Estou um pouco confuso. A A A A A A. Vamos ver. A 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 A. E aí Detalhe da movimentação Ah Ai meu Deus Agora foi Será que tem mais alguma coisa aqui E se eu voltar Descer a escada Será que Será que é isso Eu não sei se tem alguma coisa a ver Mas eu consegui mover o troço aqui Não sei se era isso que eu tinha que fazer Vamos ver E aí O bicho veio pra sementer de qualquer forma O bicho tem alguma forma de desligar isso aqui Minha nossa senhora o bicho veio muito rápido Ai meu Deus Ó o perigo Te matou Não, não, não Tá errado isso Tá Deixa eu ver se eu entendi Essa parte é muito difícil Ou talvez eu sou estranho Ou ambos Essa parte é um pouquinho difícil Vamos ver Pra cá Não consigo Não consigo rodar aqui Susto Tecnicamente Ah Não consigo ficar forçando pra gerar Nossa meu Deus Tô levando cada pancada aqui Eu acho que é pra quebrar os negócios embaixo Gente eu sou uma mula Sou muito mula Peraí Vamos descobrir Eu acho que eu preciso destruir... ... esse stuff, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Robot. Vamos lá. Não? Vamos lá. Vamos lá. Ou talvez esse computador. Não? Espera um minuto. Oh, eu não posso controlar esse stuff. Oh, faz sentido totalmente. Faz sentido, eu consigo controlar os trererecos. Isso é bem legal. Eu nem sei sobre ele. Estava... ...foiando. Alô? Não. Você me assustou. Espera um minuto. Espera um minuto. Isso significa que eu não tenho a conexão aqui? Oh. O que eu vou colocar aqui? Oh, ok, ok. Então, eu tenho que destruir... ... esse stuff primeiro. ... 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 Não tem jeito. Vou arrastar o teleleco lá pra dentro, ó. Limba. Aqui. O bichinho pula, mas... Ah, eu consegui controlar ele aqui, ó. O controler está usando... Ah, tecnicamente eu não consigo acionar aquilo ali. Ah, não. Ó, não. Oh, meu Deus, às vezes eu sou estranho. Eu sou estranho. Eu sou estranho. Mas... Eu sou estranho. Eu tenho que fazer ele vir ali Pra colocar ele no negocinho Pra ir pra cá Eu amo ele de novo Pra dentro agora Falta pra lá moço Quero você aqui Bonitinho Máximo aqui Condidinho Eu mando Rádio frequência pra você Rádio frequência não Aí eu pulo aqui Aí o bicho vem pra cá Aí eu salto O bicho vem pra cá Eu vou pra cá Cara que irado Gente o jogo tá por 20 reais na Steam Recomendo Bem barato Não tá caro E tem uma proposta bem diferente Aqui eu acho que vou ter que precisar Do bichinho de novo Tem uma proposta muito diferente Aqui ele já tá automático Tá vendo? Ó Agora ele move junto comigo Cara que da hora Muito bem bolado Gente Muito bem bolado Trilha sonora boa Trilha sonora boa The soundtrack is amazing Tô gostando Tô gostando gente Tô gostando 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 Ai meu Deus Os dois vocês não tentaram não Tô gostando E aqui? Pra cá... Cara, eu gostei muito dessa temática de que você tem que ir num ponto pra desbloquear outro ponto. Bem bacana. Eu lembro de ter visto isso em algum jogo, mas eu não me recordo agora qual. Eu estava dizendo em português, eu realmente gostei disso. Você precisa usar o outro bot para ajudar você, abrir a porta e algo assim. Eu saw isso em outro jogo, mas eu não me lembro exatamente o jogo que eu estava procurando. Come back? No. Go ahead. Vamos só seguir adiante. Olha os robôs no fundo, gente. Que da hora. Cara, o cenário do jogo com efeito em parallax está uma coisa muito da hora. Cara, que incrível. Isso é muito incrível. Novamente, eu imagino o trabalho que deve ter dado. Eita. Ai meu Deus. Jesus. Ai meu Deus. Jesus. Ok. Ok. Tatiha. Ok. Eu posso continuar depois disso. Vai cá. Vai fora. Tatiha. Eita. Andação. Não atira de certo. Não atira de certo. Oh meu Deus. Eles me mataram. Se você quiser baixar no PC, lembrando que este jogo está disponível para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC, tá bom? Se você quiser baixar no PC e Nintendo Switch, tá bom? É realmente muito chique e um grande game, eu adoro ele, não vou lá. Então, é isso para hoje, eu espero que você tenha um bom dia, e eu vou ver você amanhã. Bye, bye. Peace out.